A luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Universo em desencanto e imunização racional. Vol. 415 do Histórico A Complementação da Cultura Racional Complementação da Escritura São Supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vierem, para onde todos vão, como vierem, como vão. O princípio e o fim do mundo. A salvação de todos. Até que, enfim, todos passaram a se conhecer e conhecer o seu princípio e o seu fim, que é hoje todos saberem como voltar para o seu verdadeiro estado natural. Sabendo que a energia do primeiro mundo está materializada nessa deformação racional na glândula pineal e que só é desmaterializada através da cultura racional e que depois de desmaterializada está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural como corpo de energia de vida eterna no primeiro mundo, o mundo racional. As velhas tradições feitas pelo pensamento e a imaginação por ter terminado a fase do pensamento há 51 anos passados para ver que aí está a falência de tudo que o pensamento fez e a imaginação não vigora mais porque terminou a fase do pensamento há 51 anos passados atrás. Hoje o que vigora é desmaterializar o seu raciocínio para encontrar a verdadeira paz e o verdadeiro amor, a verdadeira fraternidade e a verdadeira concórdia. Hoje estamos a caminho, da concórdia, caminhando a passos largos porque está aí a energia racional para a desmaterialização da máquina do raciocínio que está materializada na glândula pineal e que depois de desmaterializada pela cultura racional está pronta para voltar para o seu estado natural que é o primeiro mundo, o mundo racional, onde laçam corpos de energia e de vida eterna. E o certo é este porque estamos na fase da racionalização dos povos que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele porque todos são de raça racional. E assim são as mudanças naturais da natureza. Quem não sentir essa mudança por estarem vivendo artificialmente e quem vive artificialmente vive contra a natureza e quem vive contra a natureza não pode sentir as suas mudanças como ninguém sentiu a fase racional. A mudança da fase do pensamento para a fase racional da fase da civilização para a fase racional ninguém sentiu essa mudança por estarem vivendo artificialmente e quem vive artificialmente vive contra a natureza e por viver contra a natureza não pode sentir as mudanças naturais da natureza. É por isso que os civilizados não sentiram e nem podiam sentir por viver artificialmente. Não podiam sentir essas mudanças para o verdadeiro estado natural de todos. E assim foi a mudança de monstros para selvagens como de selvagens para civilizados como de civilizados para racionais por estarem vivendo artificialmente. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz é verdade até que enfim sabemos por que somos assim como deixarmos de sermos assim porque hoje sabemos quem somos e por que que assim somos de onde somos de onde viemos e para onde vamos e para onde íamos nos transformar em classes inferiores. Porque está aí o progresso da degeneração de minguados todos estavam indo porque tudo que degenera diminui e com o tempo desaparece se transformando em classes inferiores como iam se transformar para a classe de quadrúpedes porque estavam sendo feitos dos restos uns dos outros. Os filhos eram gerados pelos restos da mulher e depois que nascia tinha amamentação que também não deixa de ser resto e por isso que imperou o progresso da degeneração porque a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói por ser um conjunto de ruínas reunidas. Hoje todos que já passaram a se conhecer sabem de onde são. De onde são? São habitantes do primeiro mundo com seu corpo de energia de vida eterna e o porquê todos ascensam e de onde vieram e para onde vão e para onde iam se não passassem a se conhecer. Hoje todos vivem louvando a cultura da concórdia porque sabem que sem concórdia ninguém pode viver. Sabe que no pensamento está discórdia e a discórdia causa os atritos. Os atritos causam os conflitos e viviam todos em conflito consigo mesmo por viverem desconhecidos de si mesmo. Ninguém sabia. Pensador nenhum sabia dizer o porquê assim era ou porquê todos ascensam e de onde todos vierem e para onde todos vão. Ninguém se conhecia, viviam como verdadeiros bichos uns contra os outros e matando uns aos outros por estarem na categoria de bicho racional. E dessa categoria se transformava por a natureza ser de transformação em bicho irracional. Todo pensador acabava se transformando em bicho irracional porque a fase racional é a fase do desenvolvimento do raciocínio. E não desenvolvendo o raciocínio o que acontece. Ficam para as classes inferiores porque estão ligados a essas duas energias do chão e se transformam em outra vida por a natureza ser de transformações. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão tratando de desmaterializar o seu raciocínio através da cultura racional para depois de desmaterializado ter condições de voltar para o primeiro mundo, o mundo racional, o mundo do verdadeiro estado natural de todos que é um corpo de energia e de vida eterna. São eternos porque essa energia é pura, limpa e perfeita. E basta ser do estado natural de todos o primeiro mundo é que deu consequência a esse segundo mundo que é a causa do segundo mundo porque não há efeito sem causa, não há primeiro que não causa o segundo. E hoje todos que já passaram a se conhecer são felicíssimos por saberem que vão voltar para o seu estado natural e que colaboram com o mundo racional para voltar para o seu verdadeiro estado natural de todas as formas, jeitos e maneiras colaborando para voltar para o seu estado natural. Porque basta colaborar com o mundo racional para voltar ao seu estado natural para que o verdadeiro Deus desenvolva o seu raciocínio para voltar para o seu estado natural que é um corpo de energia e de vida eterna. O primeiro mundo, o mundo racional. Os todos que já passaram a se conhecer é o que estão tratando de fazer e colaborando com o mundo racional volta para o mundo racional. E é isso que todos querem, voltar ao seu estado natural porque não aguentam a vida daqui do chão desse engano e que cada vez fica mais insuportável por viverem em falta de tudo, de elementos necessários para poder viver. Tudo porque terminou a fase do pensamento há 51 anos passados e causou toda essa infinidade de males sobre a humanidade, essa infinidade de desastres, essa infinidade de doenças e essa infinidade de desastres naturais da natureza. Porque os males são muitos, terremotos até no Brasil, porque a natureza mudou de fase e mudou o seu comportamento. No Chile e no Equador, terremotos e mais terremotos. Tudo porque a fase do pensamento terminou e os pensadores perderam o direito de viver. E esta fase terminou em 1935. Houve assim a falência do pensamento porque a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores e por falta dos alimentos da natureza causou essa liquidação moral, física e financeira, essa falência moral, física e financeira, essa infinidade de males que está destruindo os pensadores porque a fase do pensamento terminou e todo esse desequilíbrio causou o desrespeito. O desrespeito causou essa infinidade de violência. A violência causou essa infinidade de terrorismo. O terror causou as guerras e as guerras causaram a mortandade. Findou-se a fase do pensamento. Quando findou-se a fase dos monstros, a natureza destruiu todos os monstros. Quando terminou a fase dos selvagens, a natureza destruiu todos os selvagens. E agora, terminou a fase da civilização, a natureza está destruindo os pensadores. Os pensadores estão agonizando, principalmente os que vivem desconhecidos de si mesmo. Os que já passaram a se conhecer, conhecem como voltar para o seu verdadeiro estado natural. Estão fazendo tudo o que podem para desmaterializar essa energia que está materializada como máquina do raciocínio que é a mecânica racional. E que, depois dela, desmaterializada pelo universo em desencanto, volta para o seu estado natural que é no primeiro mundo com o seu corpo de energia de vida eterna. Hoje, todos que já passaram a se conhecer, estão se tratando com chás de ervas e com a flora marinha, o verdadeiro tratamento natural da natureza que é a flora vegetal e a flora marinha. E com os seus chazinhos sempre em dia para viverem equilibrados com a sua saúde e prolongamento dos anos de vida, para verem o progresso da concórdia como é e o progresso de todos transitando pelo espaço. Pois se essa energia elétrica e magnética deformada fez toneladas de ferro transitar pelo espaço, o que fará todos ligados à energia do verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias? A energia do verdadeiro Deus. vão todos transitar pelo espaço com a maior naturalidade causando esse progresso material porque é um progresso que vai a regresso, porque é um progresso de destruição. Agora, com o progresso racional, todos voltarão ao seu verdadeiro estado natural, porque o progresso é racional, progresso verdadeiro da razão da vida, que é essa energia do mundo racional e aí está materializada em forma de máquina do raciocínio na glândula pineal e depois de desmaterializada está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural e depois de desmaterializada pela cultura racional, voltando assim a serem corpos e energia do primeiro mundo, o mundo racional. hoje todos que já passaram a se conhecer é o que estão tratando de fazer, porque ninguém está resistindo mais a essa deformação e transformação racional. Todos que já passaram a se conhecer é o que estão tratando de fazer, porque a vida da matéria, desse embusterismo grosseiro, chegou a um ponto de ninguém resistir mais o sofrimento, os padecimentos, por a matéria ser um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. E esse conjunto de ruínas só tinha que acabar mal por estar fora do seu verdadeiro estado natural que é no primeiro mundo, o mundo racional com seu corpo de energia e de vida eterna. Hoje todos que já passaram a se conhecer, diz, é verdade. Até que enfim passamos a conhecer o porquê somos assim e como podemos deixar de sermos assim através da cultura da desmaterialização da energia do mundo do nosso verdadeiro estado natural que está materializada em forma de máquina do raciocínio e que depois de desmaterializada pela cultura racional está em condições de voltar para o seu verdadeiro estado natural que é no primeiro mundo, o mundo racional com seu corpo de energia e de vida eterna. E aí está a volta de todos para o seu verdadeiro estado natural. Porque fora do natural como estão vendo sofrimento e mais sofrimento tormentos e mais tormentos por a matéria ser um conjunto de ruínas reunidas simbólico simbolismo puro e por isso de vida provisória e passageira. hoje todos já passaram a se conhecer estão fazendo tudo para sair desse embusteirismo grosseiro e voltar para o seu verdadeiro estado natural porque ninguém está aguentando mais esse embusteirismo grosseiro. É tão grosseiro que todos estão nessa categoria de bicho irracional vivendo como bichos contra os outros e matando uns aos outros e por estarem nessa categoria de bicho por a natureza ser de transformação se transformam para a categoria de bicho irracional como já estão vivendo como bichos uns contra os outros e matando uns aos outros ligados nessas duas energias do chão seguem as transformações naturais da natureza porque tudo se transforma de uma vida para outra de um ser para outra de uma classe para outra por a natureza ser de transformações hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo que podem para voltar para o seu verdadeiro estado natural porque ninguém quer ir para as classes inferiores agora se apaixonam pela matéria os que são verdadeiros materialistas estão arriscados a se transformar limbista irracional porque estão fanatizados por essa infinidade de filosofias e o fanático é um perdido porque não sabe o que quer fanatizados por seitas de doutrina de religiões e assim impera o fanatismo nos fracos os fracos é que se fanatizam por aquilo que não é por aquilo que não tem base nem lógica nem prova de comprovações todo fanático é desequilibrado basta ser fanático para ser desequilibrado hoje todos já passaram a se conhecer diz é verdade que nós escapamos com as nossas teorias filosóficas e científicas que nós escapamos dos feitos do pensamento e da imaginação e ainda fomos socorridos em tempo e passamos a nos conhecer e conhecer o nosso verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele isso aqui é o mais importante conhecer o seu verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele e aí está o grande tesouro da humanidade hoje todos que já passaram a se conhecer é o que estão tratando de fazer voltar para o seu verdadeiro estado natural de qualquer maneira por isso o tempo é pouco para estudarem a cultura da desmaterialização da energia do primeiro mundo que está materializada como máquina do raciocínio e que como intermédio da cultura racional essa energia é desmaterializada da glândula pineal e depois de desmaterializada pela cultura racional está está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural e é isso que todos estão tratando de fazer porque ninguém está aguentando mais essa vida desse embusteirismo grosseiro enigmático misterioso e simbólico porque é de vida provisória e passageira todo ser de matéria é um enigmático misterioso que vive por ver os demais viverem mantendo os enigmas os finitos e os transfinitos por estarem vivendo desconhecidos de si mesmo quem vive desconhecido de si mesmo não sabe dizer o porquê assim é e o porquê todos assim são e de onde são e de onde vieram e para onde vão e para onde iriam se não passassem a se conhecer para ver que chegou na terra o conhecimento da vida real e natural de toda a humanidade que é do primeiro mundo o mundo racional com o seu corpo de energia de vida eterna e que essa energia do primeiro mundo está materializada em forma de máquina do raciocínio na glândula pineal que é o ístimo do mesencefalo e que depois de desmaterializada pela cultura racional está pronta para voltar ao seu estado natural que é de energia de vida eterna habitante do primeiro mundo mundo racional hoje todos que já passaram a se conhecer diz é verdade se nós continuássemos a pensar e a imaginar iríamos ser uns fanáticos por essas infinidades de filosofias diferentes umas das outras estávamos perdidos por estarmos vivendo desconhecidos de nós mesmos hoje passamos a nos conhecer achamos que fomos iludidos e traídos por esse conjunto de ruínas que é a matéria e por isso pensávamos que a vida fosse essa mesma porque desconhecimos a causa da vida por vivermos desconhecidos de nós mesmos hoje é que passamos a nos conhecer estamos vendo como erramos demais em adotar e admitir que a vida era essa mesma de matéria nascer sofrer e morrer sem saber o porquê por todos estarem vivendo desconhecidos de si mesmo pensador nenhum sabia dizer o porquê a vida é assim a continuação dessas mensagens se encontra no volume 416 serre do histórico 2 3 3 4 4 5 5 5 11 12 14 14